O Senhor nos esperamos, ele é louco a oração Com os seus servos, chamamos com o meio de coração Com os seus servos, chamamos com o meio de coração Com os seus servos, chamamos com o meio de coração Jamais posso se perder E o Espírito perderá-la Sobre cada coração E o grande que adiclava Nem com firma a decisão O Senhor, meu Deus liga Que o homem está em mim Só minha alma sangue feita E me guarda o teu fim Se o Espírito perderá-la Sobre cada coração E o grande que adiclava Nem com firma a decisão A tua paz, a tua graça Que enche o amor do teu poder O teu peito a Deus se faça E o grande que adiclava E o grande que adiclava Nem com firma a decisão A dos pontos que eu recebo O grande que adiclava 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 E o grande que adiclava